Canal das Aparelhagens Vem cá e não te manter E hoje a noite é nossa E hoje a noite promete E vem dançar o meu pisele É som de paredão E as bebês sentar com o chefe E vem cá e não te manter Aumento só que hoje A parra é sem limite Tem pirote de whisky Mas volta é pra gerar O paredão montado Morena só em cavalo Não quero nem saber Hoje eu vou te manter Vai, vai, vai Renovando a gris Diz meus desire Together we're winners We say the parada Control the song, see what's in Go, shit, go, 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 go Gente, eu tô louca Inha de hoje Vai ver o fumo Tá levada Com o rebezinho Uh! Tá colocada Me dá no pirocada Tá colocada Deixa o galã Tô encaixado nessa boca Te mordendo igual Babalu Porque meu corpo tá azul Veio pro norte e não quer mais voltar pro sul DJ Josué Tipo Babalu Eu te mordendo tipo Babalu Cê tá escorrendo tipo Babalu Babalu Eu te mordendo tipo Babalu Jay Zephi Ainda tem grana pra ser por aí Ela não vai te ligar nem chamar pra sair Cai pra nós, te vai, deixa o baile seguir E aí, dozu, é Enfanto o coração quebrado, fumando uma pote Várias numa no lugar, mas nada que me importe Só de ela no fundo do olho, eu já sei que nenhuma faz como tu faz Te apresento essa neném de um cara de malvado É sendo do Uber, faz punhada Fuma um tape com gosto de hoje amanhã Não tem de me levar pra ter razão Como é que você vai fazer? Preciso de amor não Já me conformei que eu não vou segurar sua mão Tudo bem, tudo, tudo bem, tudo igual Se ela me magoar, eu ligo a outra que ela tem uma bunda Essa coisa desconsiderando o nego Essa nega é coração de gelar Essa bebê cara quando ela me deu um nó Quando eu moro, você por cima de mim Quando eu te encontrar, é sequência de lovezinho DJ Josué Quando eu te encontrar, é sequência de lovezinho Bebê, deixa o like aí, família Você está no canal das aparelhagens do Pará Trava em fogo Não temos escolha, não adianta pensar Já estamos pelados, meu troço e camisinho Você vai ter que sentar Não temos escolha, não adianta pensar Já estamos pelados, meu troço e camisinho Você vai ter que sentar DJ Josué Senta, senta, vá, mulher Quica, quica e desliza Depois tu sobe e trava Olha pra trás e sensualiza Senta, senta, vá, mulher Quica, quica e desliza Depois tu sobe e trava, quica e desliza É a bola da tua amiga É a bola da tua amiga Porque quando a brabo baila começou Eu te cantinho, ela me chamou Pega o meu cérebro e peguei no Instagram Cheio de mensagens, várias qualidades Hoje eu quero uma papo que eu não é A bispeira de liça, e ela me excita Mandou uma fotinha, não tinha papai ou bem Eu te mando papo, hoje é esse, bolacho Daqui no CDB tu vai Senta pro pai, por ser matotado e mais Tchururururu, tchurururu Vai, senta pro pai, por ser matotado e mais Tchurururu, tchurururu Vai, senta pro pai, por ser matotado e mais Tchurururu, tchurururu Vai, senta pro pai, por ser matotado e mais Talhe malvadão, talhe talhe malvadão, talhe talhe malvadão Vai pegando a visão, vai pegando a visão Agora os pitbulls estão em ação no batidão Eu tô no gingado e no caqueado E quem tiver parado vai pegar um talhe gado Eu tô no gingado e no caqueado E quem tiver parado vai pegar um talhe gado Faz o caqueado, faz o caqueado, faz o caqueado Faz o caqueado, 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 caqueado Faz o caqueado Some manas no wanna steal a choice, he beg a ting He sees my draft no green, I see some is finting On a bone chop, the kids are slow with him They see if I move rough, them must be in Some manas heavy condom, them are the latest things Machines, it's in a dum tins, a show a furs and bling Smell a marijuana, roule the town of them, Do the mama can get him, put straight on the D.I.B. spin Faz o caqueado, do theimiento, co vilito, caqueado carulho, caeken Des runner-up, the kines, it's in a dum tins, an dum tins, an dum tins, an dum tins to nn Faz o caqueado, do the chacito, do the til, alasve, caqueado, caqueado Vai não para não, vai não para não, vai não para não Vou chacoalhar minha xota na tua pirocadura Fode seu filho da puta Me fode seu filho da puta Está gostando, está toque, sente que ela faz na posição Muito louca de maconha que ela fica de batão Ela tá sozinha no meio do baile, tá balançando na garrafa na mão A partir do once ela tá à vontade jogando o gandão no chão Desde a série ela tá à vontade jogando o gandão no chão Tá sentando nos bandidão, tá mamando os bandidão O dofilê, o papai virou a gente, o patrão O dofilê, o papai virou a gente, o patrão Tocando as cobaias, beat, jogando na cara Na mirada, flash, dá pra mar, as mães de marcha Se o pai não se tromba, na velhora, desemboada E tu faz as trombas, bota no mano Só se faz de santa, mas eu sei que cê safado Só se faz de santa, mano Tocando as cobaias, beat, jogando na cara Na mirada, flash, dá pra mar, as mães de marcha Se o pai não se tromba, na velhora, desemboada E tu faz as stories, bota no meu local Abrevida no caô, ela quer ser tal maneiro Abrevida no caô, ela quer ser tal maneiro Fogo, fogo, fogo no poder Fogo, fogo, fogo no pulseiro Abrevida no caô, ela quer ser tal maneiro Abrevida no caô, ela quer ser tal maneiro Fogo, 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 fogo Quebra, quebra, botone, dança no meu nome Mete essa marinha, não quer ficar longe Merde a postura, quando me vê na pista E paga de se pera E agora eu fui lembramento Para de ser cínica, com a tua liberável Era a bunda solida Agora eu fui lembramento Para de ser cínica, com a tua liberável Era a bunda solida Agora eu fui lembramento Para de ser cínica, com a tua liberável Era a bunda solida O que agora não me queria Não me deu uma atenção De procheco, tão bonito E você quer uma condição Menina sapeca, vem com a peca no Bilal Menina sapeca, vem com a peca no Bilal Que peca malcriada, vai tomar coça de pau Que peca malcriada, vai tomar coça de pau Que peca malcriada, vai tomar coça de pau Ficurando aippe. Ficurando a outra Ficurando a outra Putaria sim, putaria não, putaria sim Cadê o meia-noite, eu só quero curtir Mas eu sou casado, minha mente fica assim Putaria não, putaria sim, putaria não, putaria sim Putaria não, putaria sim, putaria não, putaria Não tem fome com a sangue de mim DJ Josué Eu sou um espancionário Eu sou por você, a luz do luar E as estrelas acompanhando a se amar Ah, vai ter que descer, vou me segurar Senta devagar pra não te machucar Ah, não é só por você, a luz do luar E as estrelas acompanhando a se amar DJ Josué Que fato eu sinto de você Sabe depois se que quer vir me ver Manda uma mensagem, pula no IPG Vou te liberar pra subir você Vida, luchita, tronina, só que tu mais linda ainda Todas as amigas aceitam a minha preferida Malva da rotiça, mexe bem por cima Ah, vai ter que descer, vou me segurar Sente não me encarar, senão vou me apaixonar Não é só por você, a luz do luar E as estrelas acompanhando a se amar Ah, vai ter que descer, vou me segurar Senta devagar pra não te machucar Ah, não é só por você, a luz do luar E as estrelas acompanhando a se amar Take it, take it, baby, baby Take it, take it, got me love DJ Josué Atenção, mulher O talhador, o que você tá em cruz O que é pra do quadril, o que é na boca Mas tem moleque noviso, o que é sapato Te rodou, manê-le-ão, então, matriu e te miozano Malva da, homem Que começa aqui a aroma Que e, ei, ei Joga o cocô Hoje tem que na janela que larga Seu jeito pã-vitrem pra comprar rá Se eu fome, ela quer dar zenso tem que ter desgozição Não se assusta, a ver好像 Foi bala dentro do pião Mudaria a dormir, você tem o surf Bye pra um quadril, o que into a boca Toma esse moleque noviso e peça fantimporte Te rodou De uma neire, ou então matiu e diluou seu mal E começa aqui agora, aquilo acaba aqui, é um topio Eu sou mal, eu sou que? Próximo pra cu Krishna yavasu devaya Devati nandana yajan Krishna yavasu devaya Devati nandana yajan Don't like começar, don't like começar Eu gosto quando tu passa a linguinha na ponta da cabecinha De um jeito especial Depois tu deixa ela molhadinha Depois vem cabocedinha encaixando no meu palco Eu gosto quando tu passa a linguinha na ponta da cabecinha De um jeito especial Depois tu deixa ela molhadinha Depois vem cabocedinha encaixando no meu palco DJ Josué Não quero, não quero, não quero mais casamento Ser solteiro é que é vantagem Nós dormi na putaria e a conta da sacanão Dormi na putaria e a conta da sacanão Dormi na putaria e a conta da sacanão Tu terminou comigo achando que eu ia chorar Tu terminou comigo achando que eu ia chorar Tu se fodeu, sua amiga quer me dar Tu se fodeu, sua amiga quer me dar Tu se fodeu, sua amiga quer me dar A fila anda, a gata que a gira Se sente o saudade, vai pro final da fila A fila anda, a gata que a gira Se sente o saudade, vai pro final da fila A fila anda, ela quer os novos mal Ela quer os novos mal Já passou da meia noite, vou brotar na casinha Porque eu tô ligado que lá tem várias novinha Vou tomar uma jack pra fora a lancinha Vou ficar bem linda e jazue Lobo mau, eu sou o lobo mau, lobo mau, lobo mau Eu pego essa bandida e taco o birimbau Fora a pia, fora a pia, fora a pia, fora a pia Olha só a canela faz, olha só a canela faz Olha só a canela faz DJ Josué DJ Josué Com a pereca na minha cara, eu já tô ficando maluco Entre quatro paredes, o bagulho fica tudo Tem mulher na putaria, tem mulher dança e não para Olha só como ela vem, com a pereca na minha cara E com a pereca na minha cara, eu já tô ficando maluco Que essa porra é só um pano Mostra essa calcinha Que essa porra é só um pano Vai sensualizando Vai sensualizando Vai sensualizando Vai sensualizando Mostra essa calcinha Que essa porra é só um pano Mostra essa calcinha Tomando uma bala Ela tá na dinas Sete tomando Todo é moleque Hoje o fluxo tá no grau É bola gostoso Coisa o ponte tá legal É batom tá rolando Parentão tá batendo Balavinha, vagabuda Vai no chão desenvolver Tomando um moleque Hoje o fluxo tá no grau É bola gostoso Coisa o ponte tá legal É batom tá rolando Parentão tá batendo Balavinha, vagabuda Vai no chão desenvolvendo É devolver É devolver Sete tomando É devolver Openser Fim two boys In the party Everybody put up the head Get up adopted Uma bicha, get up, I'm a friend Ever gon' see the dead I ain't got the upper hand Don't respect it, I love one I ain't wait, I'm just dead I'm a real producer, baby, just a piano Seed us to the club, but we actin' real nice Seed us to the club, but we watchin' a long time We ain't here to fight nobody PESHBOXA We ain't here to fight nobody Give it to me, give it to me, give it to me Elas passou, olhou, gostou, sorriu Que muta safara, elas querem sentar porra chuiu Que muta safara, elas querem sentar porra chuiu Que muta safara, elas querem sentar porra chuiu Vem, bate aqui na moiraquinha, tequinha, tequinha Bate aqui na moiraquinha, vem, vamo de marcação Vem, bate aqui na moiraquinha, tequinha, tequinha Bate aqui na moiraquinha, vem, vamo de marcação Lá vai fogo! Vamo lá, pedrinho! DJ Josué Vem, bate aqui na moiraquinha, tequinha, tequinha… Tugao, tugao, tilao, 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 tilao… Skrrt, t warminga, donate o Alto chuiu D летepo! Uuuuuuuuuuuh? É você que faz a minha mente ferver Se você me deixar eu vou morrer Você é tipo esse gênio que preciso pra viver Vou ser honesto, você que me faz enlouquecer Eu tô obcecado, eu só penso em você O canal traz aparelhagens que dá no ar Tocando só as balas pra gente se amar Ou é, o seu corpo mexe comigo Ou é, você é tudo o que preciso Ou é, o que existe vai tocar Só pra gente se amar, só pra gente se amar Ah, ele vai tocar Ele vai tocar Pra eu e ela se amar Ah, ele vai tocar Pra eu e ela se amar Que saudade Doce e a dor de coisa A gente fez amor Ouvindo o meu olhar Do canal das aparelhagens Por isso não dá pra esquecer nós dois Se eu não te nasço de verdade Tal real me prepara Meu canal das aparelhagens Tenho mil problemas que atormentam Não me veja tranquilo e só Cada vez volto mais louco e está a ponto de me consumir Mas quando ela me chama Esquecemos tudo lá na cama Não queremos nem ligar pro tempo Só congelar o nosso momento Mas quando ela me chama Esquecemos tudo lá na cama Não queremos nem ligar pro tempo Só congelar o nosso momento Quero ouvir, escrever e lembrar de você Qual é o melody romântico Eu vou ver com você gente tocando As demônidas para nós As aparelhas de lá com o seu lançamento Em toda cidade Ele tem moral Todo set que ele lança É pressão total No top, no top, no top, no top Ele tá falado Aonde a gente invade Ele tá em todo lado Desde esse revoluítico O moleque é bravo O canal das aparelhagens Tá estourado Desde esse revoluítico O moleque é bravo O canal das aparelhagens Tá estourado O grau Segue essa fita O baile tá lotado Cheio de novinhas Tá mil grau Segue essa fita O whisky tá de sobra Cerveja mais ainda Ai DJ Eu te avisei Ai DJ Eu te avisei Com os maninhos do rock Que vão comandar A pressão vai começar E o rock vai endoidar Com os maninhos do rock Que vão comandar A pressão vai começar E o rock vai endoidar E o rock vai endoidar MC Ronizinho indo do batidão Bota o capacete Que lá vai a pedrada